Aplausos 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 A gente não vai estar no furo, a gente não vai estar no furo, o país é forte. A gente não vai estar no furo, a gente não vai estar no furo. A gente não vai estar no furo, a gente não vai estar no furo, a gente não vai estar no furo. A gente não vai estar no furo, a gente não vai estar no furo. A gente não vai estar no furo, a gente não vai estar no furo. A gente não vai estar no furo, a gente não vai estar no furo. 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 Obrigado. 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 Obrigado.